O que o peso dos anos invade Vejo o tempo entregar a distância E a mocidade Oh, quando tu na mente partirei Abandono as coisas naturais Mas deixarei sobra Muita gente pode sentir Os afetos que eu pertei Os meus beijos vão de ficar Nos lindos lagos que beijei Quero ouvir sons de alívia Quero ouvir minhas canções Nos acordes de plantetes violões Mas acredito que o peso dos anos me engana Não é mole não Acordar segunda-feira Pra tentar ganhar pão Não é mole não Não é mole não Acordar segunda-feira Pra tentar ganhar pão Há cinco horas começo Relógio a tocar Tocar E as crianças começam a me preocupar Olha o leite, olha o pão Olha o amor, olha o feijão Ora, 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 se você demora O trem não pode passar Nessa vida em minha vida Não consigo me empurrar Eu só quero uma vida melhor Pra viver e descansar É pau puro, minha gente A vida do trabalhador O segura, o segura, o segura, o presente O futuro não tem, não, senhor É pau puro, minha gente A vida do trabalhador O segura, o segura, o presente O futuro não tem, não, senhor Não é mole não Acordar segunda-feira Pra tentar ganhar pão Não é mole não É mole não Acordar segunda-feira Pra tentar ganhar pão Lá no subúrbio a gente Costuma passar, passar Certos apertos que é triste Até de comentar Tanta fila, confusão Quase sempre sinto a mão Tocando meu pulso vazio Tentando amar Nessa vida indefinida Não consigo me empurrar Desse jeito não existe Cristão que possa suportar É pau puro, minha gente A vida do trabalhador O segura, o segura, o segura, o segura O futuro não tem, não, senhor É pau puro, minha gente A vida do trabalhador Ouço o duro no presente O futuro não tem, não, senhor Vou pelas minhas madrugadas A cantar, esquecer o que passou Trago a face marcada Cada ruga no nosso Simboliza um desgosto É de encontrar enquanto me perdi Só resta a saudade, não tenho paz E a mocidade que não volta nunca mais Vou pelas minhas madrugadas A cantar, esquecer o que passou Trago a face marcada Cada ruga no meu rosto Simboliza um desgosto Quero encontrar por enquanto O que perdi Só resta a saudade, não tenho paz E a mocidade que não volta E a mocidade que não volta mais Hoje, pintando um espelho Eu vi meus olhos vermelhos Estou no brinde em que eu vi Eu vi meio que eu estou Eu vi meio que eu estou Obrigada 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 Obrigada.